Eu volto a falar com o Divino Rufino aqui ao vivo, no Balanço Geral, aqui nesta segunda-feira. Uma mulher teve o carro furtado na porta de casa, isso aconteceu no Jardim América, em Goiânia. E o Divino vai trazer aí mais informação sobre esse caso pra você. Divino, conta aí. Isso mesmo, Aloares, os moradores aqui do Jardim América estão de cabelos em pé, viu? Com esse sujeito que já há algum tempo fica circulando aqui pelo bairro e fazendo vítimas. A vítima mais recente foi a Sara. A gente tá aqui na porta da casa dela. No último sábado, ela deixou o carro estacionado aqui, em frente, como ela sempre faz, o carro que ela utiliza pra trabalhar. E aí o sujeito, Aloares, teve a capacidade de pular o muro, entrar dentro da casa, pegar a chave e sair com o veículo. E a Sara deu muita sorte, ela tava contando que ela tava em casa, com a bebezinha dela de colo, não é isso, Sara? Boa tarde. Eu tava com meu filho de nove meses, ele tá meio doente, né? Ele vomitou e eu fui pro quarto pra limpar ele, pôr ele pra dormir. Foi nesse intervalo que ele entrou, eu não escutei, ele pegou a chave na mesa, na cozinha e saiu e fez o roubo. Tem circuito de segurança mostrando do depósito de gás aqui ao lado, mostra ele pulando o muro então, e aí ele entra pela porta dos fundos da sua casa e vai lá na mesa pegar a chave do carro. Exatamente, ele pega em cima da mesa. Eu creio que já, como ele já rouba aqui o depósito de gás há muito tempo e saiu lá da minha casa, então eu creio que ele já tinha me observado há mais tempo, né? Porque ele não roubou nada, ele foi diretamente na chave. Pegou a chave, pulou novamente pro depósito de gás, no depósito de gás ele veio pra rua e levou o meu carro. Tem imagem que mostra ele levando o carro, tem imagem dentro do depósito de gás, tem imagem que ele fazendo todo o percurso. Pra piorar, o seu cartão bancário dentro do veículo e ele é por aproximação, então esse sujeito tá aí na rua, tava, porque agora você bloqueou. Mas antes de você bloquear o cartão, ele te deu um prejuízo aí, hein? Deu. E ele tirou o dinheiro do débito, né? E do cartão de crédito também. Como eu tava com o meu filho doente, eu tive que levar ele na emergência, eram as 11 e pouco da noite, eu não me atentei ao cartão. Eu fui atentar o cartão ontem, no domingo, no que eu bloqueei, até 6 horas da tarde ele tava tentando ainda passar. Hoje de manhã também ele tentou passar no supermercado ali na Vila Brasília, mas já tá bloqueado. Mas antes de bloquear, ele me deu um prejuizinho ainda, além do carro. Tem cena dele, inclusive, tomando um gorózinho na distribuidora, na sua conta, né? Passando o seu cartão. Exatamente. Tem ele passando o cartão na distribuidora. Tem imagens, né? Eu consegui a imagem dele. Tem ele e outra pessoa, junto, e eles passando o cartão. Na verdade, eles passaram o meu cartão, a maioria foi distribuidora, desde as 11 horas da noite. Um sujeito que todo mundo aqui do bairro conhece, tem até uma tatuagem bem evidente no pescoço, a polícia prende, 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 a justiça solta. Exatamente. Um tempo atrás, ele roubou uma empresa aqui na esquina. Eu até fui lá conversar com eles. Só que roubou a empresa, acho que por falta de testemunho, a polícia soltou ele. Aí ele continuou fazendo vítima aqui no quarteirão. A Sara, gente, quer que encontre logo esse sujeito, porque o carro dela ainda não apareceu e ela não tem seguro. Só pra finalizar rapidinho, Aloares, seu Geraldo aqui, que é do depósito de gás, que o sujeito, inclusive, pulou o muro, foi pelo depósito. A gente também já foi alvo desse bandido, né, seu Geraldo? Boa tarde. Boa tarde. Eu até a gravação dele no dia 8 de novembro, ele entrou no meu depósito e tinha um outro comparsa dele com um carrinho de reciclagem do lado. Eles pegaram três bujões meus e tinham dinheiro no caixa, que eles invadiu o escritório, né, e pois ou. Na segunda vez, dia 29, ele passando, a polícia viu ele dentro do depósito, invadiu o meu depósito, a minha polícia invadiu, não conseguiu pegar ele, ele fugiu. Aí saiu pulando nas casas e se escondeu em dois lotes fora do depósito e ele conseguiu, acho que foi por volta de 5 horas da manhã, um outro vizinho nosso conseguiu ver ele, ele fugindo. E agora, a terceira vez foi agora, sábado agora, por volta das 10h50, foi quando eu tinha filmado ali 10 minutos dentro do depósito, né, e ele filmou, saiu do meu depósito, dessa vez ele só levou uma maquita minha e pulou do depósito para fora. Porque pulou, já estava com a chave do carro dela e só pega, liga, tenta ligar um outro carro, não deu a chave, voltou para a montana dela e levou o carro dela. Obrigado, seu Geraldo, pelos relatos. Ô, Loares, nossa produção entrou em contato, então, com o 6º Batalhão de Polícia Militar, que é o responsável pelo policiamento aqui na região e fomos informados que o policiamento vai ser intensificado aqui, policiamento preventivo e intensivo vai ser intensificado aqui na região e que todas as pessoas que forem vítimas de criminosos, é muito importante que essas pessoas façam o registro, porque é a partir do registro que a polícia consegue se organizar para aumentar o efetivo em uma região ou outra que esteja mais sensível aí ao crime. O telefone da polícia, todo mundo sabe, é 190, mas o telefone da viatura aqui para o Jardim América, para essa região, rua C149, é o 9... Opa, cadê o telefone? 99611-3702. 99611-3702. Ô, Loares. Pois é, Divini, infelizmente, né, tem sobrado para a polícia militar, principalmente a polícia militar, o ônus de tantos moradores de rua e usuários de drogas. Você vai na T63, você vai no centro de Goiânia, Campinas, gente, é muito triste, é sinal de semana mesmo, vários comércios na região de Campinas foram arrombados aí por esses usuários de drogas, moradores de rua. E eu defendo, gente, é preciso criar um mecanismo. Quem é que está financiando ou explorando esses catadores de materiais recicláveis que se transformaram em verdadeiros escravos da droga? O que é isso, né, eles ficam o dia inteiro buscando mercadorias, quem é que está comprando isso? Quem é que está comprando esse material? É fiação, é botijão de gás, quem é que está comprando esse material? Tem alguém ganhando dinheiro com isso, então a polícia precisa utilizar o serviço de inteligência para saber quem é que está financiando ou fomentando esse crime praticado por tantos usuários de drogas nas ruas de Goiânia. Obrigado, Divino, obrigado aí pela informação. Qualquer informação aí, ó, sobre o paradeiro desses criminosos aí, é só você ligar no 97 que eu disse que denúncia da Polícia Civil.